Pesa mais, né? Sim, tudo uma questão de gravidade. Gostei que começou a deitado. Priviiit! Priviiit! A Lara está ali por trás das câmeras hoje. Sou eu que vou fazer os exercícios, mostrar para vocês como funciona. Novamente estamos com a Tametes para nos auxiliar e ensinar aqui como usar os nossos aparelhos para ter um melhor desempenho, um aprimoramento. Queremos agradecer você por aceitar o convite e estar aqui para mais um vídeo. Queria agradecer também o convite de vocês. Para mim é uma honra participar desse quadro. Eu acho que a gente precisa realmente ajudar o pessoal que está em casa para que quando voltar tudo ao normal, a gente está com o nosso corpo pleno e com tanta força quanto antes. É isso aí! Então bora lá, galera, para mais uma preparação. Esses exercícios eu acho que vão ajudar muito os bailarinos aí, principalmente os membros inferiores. Então a gente vai usar aqui o nosso pezinho tornozeleira. Caneleira! Caneleira! Bom, as caneleiras a gente conhece bem na sala de musculação, que são aqueles pezinhos que a gente coloca ao redor aqui do atonozelo e eles servem para a gente ter um peso a mais dos nossos membros inferiores. Mais conhecidos como perna, panturrilha, coxa e etc. São os membros mais utilizados dentro da dança. Só que a gente precisa levar em consideração de que os nossos membros inferiores, a gente trabalha apenas uma parte deles durante as aulas de balé e que a gente precisa trabalhar outras musculaturas que a gente não utiliza para que o equilíbrio muscular seja mais eficiente até para a gente melhorar mais durante as aulas. Então hoje eu vou passar para o Nando alguns exercícios básicos que vão fazer com que os nossos membros inferiores tenham suporte completo para fazer as nossas aulas. Beleza? Prontinho aí? Sim, estou quase. É mais fácil que parece, tá galera? É eu que me embatando mesmo. Prontinho aqui! Então vamos lá. Nosso primeiro exercício, ele é um exercício que pode ser feito tanto deitado quanto em pé. Só que deitado ele fica mais confortável. Então a gente vai deitar lateralmente. A perna de baixo, ela pode ficar tanto dobrada quanto esticada, o que for mais confortável. O braço também pode ficar ou estendido ou aqui sustentando a cabeça. A perna que vai estar trabalhando é a perna que está em cima. Então a gente vai fazer uma abdução lateral, que é sobe, desce, sobe e desce. O que a gente precisa pensar enquanto faz esse exercício? Subiu, o quadril não pode empurrar lá para trás. A gente tem que ficar quase em uma prancha lateral para fazer um movimento de abdução, para pegar aqui a região do glúteo e a parte lateral da coxa. Aí vocês me perguntam, tá, é a mesma coisa que um gramatimaseconde? Não. Por quê? Porque nesse sentido aqui a gente vai fazer andedã, para pegar uma porção lateral. Só que a gente também pode fazer ele andeor, para pegar o glúteo médio, que a gente usa bastante nas aulas. Então tem a variação andedã, para fortalecimento, e andeor, para ajudar a trabalhar o glúteo médio. O Nando está concentrado hoje. Eu estou. Quero fazer tudo certinho. Muito bem. Para a minha perna subir bastante. Aí tem um detalhe importante. A gente tem mania de querer fazer gramatimasec, certo? De querer colocar a perna lá na orelha. Quando a gente vai fazer com a canereira, a gente traz só até 45 graus. E volta. 45. E volta. Mais do que isso, você acaba perdendo a eficiência do movimento. Então, ao invés de gerar força, você está indo pela facilidade. Quando a gente deixa aqui no meio do caminho, aí sim sente a perna pesada. É pra mais, né? Sim. Tudo uma questão de gravidade. Isso. Eita, que o glúteo vai doer amanhã. Gostei que começou deitado. Então vamos lá. O segundo exercício. A gente trabalhou a parte lateral. Agora a gente vai trabalhar a parte interna da coxa. Então a gente volta para a nossa posição deitado. Essa perna apoiada de uma maneira confortável também. Não precisa ficar pensando tanto no passeio, porque a gente não está trabalhando essa aqui. A gente vai trabalhar de baixo. Virou ela paralelo. E aí vai subir e descer. Subir e descer. Andedando também. Isso. Essa é a novidade pra mim. E esse músculo interno da coxa, ele é super importante pra estabilidade, né? Também da perna, nos balances e tal. Exato. Então ele é um músculo que a gente acaba trabalhando em aula, mas que ele precisa ter um trabalho um pouco mais específico fora das aulas, pra gente poder melhorar nessa estabilização. Aí assim, o que dá vontade de fazer durante o exercício? Afundar o quadril lá atrás e quase fazer ele devando, certo? Pensa na lateral das costas toda apoiada no chão, pra fazer bem paralelo, pra sentir quase perto na perilha. Parece fácil, mas vai pegando. Pega. Eu que tô sem caneleira, eu já tô aqui, ó. Toda vermelha suando. Vamos lá. Terceiro exercício deitado. Que a gente também pode trabalhar com duas variações. Do mais fácil pro mais difícil. Então vamos começar com o mais fácil. Deitou de barriga pra cima. Trouxe as pernas bem próximas. E aí você pode colocar tanto a própria caneleira, quanto qualquer outro pezinho, aqui na região do quadril, né? Um pouquinho mais pra baixo da linha do umbigo, porque a gente vai fazer a elevação pélvica. Então braço aqui na lateral, vai subir, contraindo o glúteo e desce. Contrair o glúteo e desce. Pensando sempre no alinhamento do joelho. É mais o alinhamento do joelho do que dos pés. Porque às vezes a gente coloca o nosso pé muito paralelo e aí acaba machucando um pouco o joelho. Porque tem algumas pessoas que tem o joelho mais pra dentro. Então pensa em alinhar mais o joelho do que os pés. E aí, sobe e desce. Falta um pezinho aí pra nada, hein? Agora do mais complexo. Nessa posição, a gente vai esticar a perna lá em cima e vai fazer a mesma coisa. Sobe e desce. Segurando bem o abdômen e trabalhando lá o glúteo. Sobe e desce. Sobe e desce. Esse é mais complexo. Tô até mais quietinho, né? Muito bom! Esse pega, hein? Nossa! Então agora a gente vai fazer mais alguns exercícios de pé. O próximo exercício, pra você que já tá fazendo o agachamento normal, só que sente que ele ainda tá muito fácil. Então a gente tem uma palhação pra fazer com a caneleira. Virou aqui na lateral, quadrilha encaixadinha. E a gente vai subir e descer. Sobe e desce. Bem quadradinho. Vai trabalhando o quadríceps. Por consequência, acaba trabalhando a região do corpo, pra poder sustentar a posição. E já tem um balas aí no meio também. Isso daqui é completo. Pra bailarino tá feito. Mais um exercício pra trabalhar a região do quadríceps é o nosso conhecido afundo. Só que quando a gente tá com a caneleira, se a gente faz só o afundo, não tem quase efeito nenhum. Por quê? Porque o nosso peso, ele vai tá todo na extremidade. Então, pra gente gerar essa sobrecarga, a gente acaba colocando movimento durante a execução do exercício. Então, a gente vai fazer um afundo alternado. Então, leva lá atrás, afundou e volta. Leva o outro, afundou e volta. Porque esse balanço é o que vai fazer gerar um pouquinho mais de carga. Isso. Pra menino, então, pra terminar aqui, ó, as variações, tá ótimo. E o último exercício, que pra mim é um dos mais fundamentais pra trabalhar os músculos posteriores da coxa, que a gente vai posicionar lateralmente, com os dois joelhos alinhados, e a gente vai fazer a flexão só do joelho. Isso. Aqui você pode pegar o exercício mais simples que for. Colocou esse peso, tu vai sentir de qualquer jeito. E ele é ótimo pra, inclusive, ajudar nas dores que a gente tem do joelho. Então, é um exercício bem completinho, que eu sempre faço pros meus alunos. Porque apesar da gente fazer muito suplex, de ter muita sustentação da perna, muitas vezes o nosso posterior, ele é um pouco mais fraco pra poder sustentar a musculatura do joelho. Esse eu tenho que adotar, assim, de vez. Bom, aí agora fica a questão. Quantas vezes eu faço cada exercício? Quantas vezes por semana? Qual o tempo de descanso? Então, assim, pra uma pessoa que é iniciante, você consegue fazer as 10 repetições, e pelo menos umas 3 vezes dessas 10 repetições. E aí, a cada 10, você pode descansar 1 minutinho. Se você já tem um nível de condicionamento, você pode fazer essas 3 séries de 10 repetições, e diminuir um pouquinho do intervalo, fazendo 45 segundos. E se você já é uma pessoa, já acostumada, já é treinada, você pode fazer esses exercícios 3 séries com 10 repetições, com 30 segundos de descanso. Mas, tem alguns exercícios que já são unilaterais, certo? Como, por exemplo, a adição lateral, a flexão do quadril, ou até a elevação pélvica com uma perna só. Pra quem já é avançado, você já consegue fazer essas 3 séries de 10 repetições, sem parar. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, no final de cada exercício, aí você faz um descanso maior. E chegamos ao final de mais um treino. Então, eu espero que vocês gostem bastante, que vocês apliquem bastante, e qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, que eu vou ter sempre o prazer em responder. É isso aí, então. Gostou? Não deixa de dar aquele like pra fortalecer aqui o canal, compartilhar o conteúdo que a gente tá preparando com tanto carinho. Se ficou alguma dúvida, é só mandar pra Tamires. A gente vai deixar aqui na descrição, né, os contatos dela. E também não se esqueça de acompanhar os outros vídeos que tá aqui em cima no card, de treinos também específicos para bailarinos. Fica ligadinho no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Por hoje é isso, galera. Um beijão e pacá, pacá. Um beijo. Um beijão e pacá. Um beijão e pacá. Um beijão e pacá. Um beijão e pacá. Um beijão e pacá.